Eu vou viver ao lado do maior parque linear do mundo. Eu vou brincar muito. Eu vou pro Novo Atlântico. E você? Lançamento da segunda etapa do bairro planejado do futuro. Dois e três quartos com suíte, varanda gourmet, lazer completo, segurança, praça e centro comercial. Condições especiais de lançamento nesse fim de semana. Novo Atlântico. Realização bem de livre. Obrigado.